O que é Palmeiras que surge agora com seus oito jogos aqui no Palmeiras? Sim, nove. É uma filosofia diferente, a gente gosta de uma diminuição do espaço, gosta de mais velocidade, eu digo porque eu gosto de jogar, quanto mais possível a frente é poder jogar com equilíbrio e eu vou buscar isso. Eu não posso estar contente hoje porque a gente venceu de 4 a 0, lógico que a gente está feliz, mas a gente sabe que pode e deve melhorar. Então eu falei que a gente vai lutar por coisas boas ainda esse ano e vamos lutar pelo título brasileiro e o paulista também, é óbvio, Copa do Brasil. Mas o campeonato de regularidade, aquele que premia o time melhor ao longo de seis, sete, oito meses, é esse o grande objetivo, o grande objetivo nosso e meu particular. Não quer dizer que os outros não sejam, mas é o grande. Ainda estou em fase final de análise de elenco, nós temos um elenco grande, trinta e tantos jogadores, trinta e bastante. E ainda temos alguma necessidadezinha que o natural vai se encaixar. Então hoje a gente está bem, mas amanhã a gente vai estar melhor.